Pô, vamos tocar aqui o Zé Alnavaz, canção perfeita, né? Fica comenta. Eu já falei de amor, já escrevi canções Com caridade, amor, folha de emoções A procura de uma canção perfeita E nessa procura eu podia encontrar O amor acontece em particular Só quem ama sabe pode entender Apenas vou olhar, sinto a melodia No seu caminhar, vou encontrando a rima As notas de jeito no teu abraçar O teu beijo doce, a letra se faz Agora o resto não importa mais É que o nosso amor, nossa perfeita, traz Eu já falei de amor, já escrevi canções Com caridade, amor, folha de emoções A procura de uma canção perfeita E nessa procura eu podia encontrar O amor acontece em particular Só quem ama sabe pode entender Apenas vou olhar, sinto a melodia Apenas vou olhar, sinto a melodia Bom, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Clique no botãozinho aqui de curtir Se vocês não tiverem gostado Pode colocar sua crítica aí Que eu aceito muito bem Vou falar com vocês Valeu Obrigado.